Completamente vazia. Quando nossa equipe chegou, os últimos feirantes corriam para desmontar as barracas. Todos estavam assustados. O tiroteio foi brabo, né? Todo mundo ficou assustado. A feira onde aconteceu o tiroteio funciona no Jardim Olímpico, em Aparecida de Goiânia. Esse feirante conta que o bandido já chegou atirando. Tava tumulto na esquina lá, tava cheio de... tava tendo som automotivo, tocando, e de repente começou o pipô. Começou dali. Aí todo mundo saiu correndo, os caras começaram atirando, todo mundo correndo atrás. No local do crime, era possível encontrar marcas de sangue por toda parte. No total, quatro pessoas ficaram feridas. As vítimas foram trazidas aqui para o Hospital de Urgência de Goiânia. Duas delas, um adolescente de 17 anos, ferido com um tiro nas costas, e uma jovem de 19 anos, baleada na barriga, estão internadas em estado grave. Essa tia da jovem ferida conta que a família estava fazendo compras quando tudo aconteceu. Nós não tinha nada a ver com a briga, nós estava comprando, entendeu? A família não quer que a polícia investigue o caso e pôr nos responsáveis. Sim, sim, a família quer que investigue o caso. Segundo a polícia militar, o principal suspeito de ter atirado contra as vítimas seria um menor de idade. A motivação do crime seria passional. Tudo indica que foi um caso passional, então em vingança por outro rapaz que foi ferido ter, como se diz assim, aceitado o namoro com a ex do rapaz, ele em vingança efetuou esses disparos, atingindo outras pessoas com nada a ver com a situação deles. O policial conta que as feiras da região se tornaram território livre para a criminalidade. Principalmente o tráfico de drogas, que é um local escolhido pelos meliantes para usarem a desculpa de feira e ali traficarem vários tipos de entorpecentes. Mas aí tem que ter polícia nesses locais. Mas a Secretaria de Segurança Pública fez isso aí, reduziu o número de policiais nas ruas aqui em Goiânia, a região metropolitana aparecida também. Ou seja, essas feiras, setor Gravelo, daí do Jardim Olímpico, a feira do Jardim Bela Vista aparecida também, diz que lá virou um feirão das drogas. Uns vendem tomate, alface, frutas, verduras e tem gente que vende drogas. Até drogas também, só falta colocar uma banquinha. Ó, minha maconha é melhor, olha a maconha do dia, olha a maconha de primeira qualidade. Aqui não, aqui é craque puro. Só falta fazer isso aqui em Goiás. Só falta fazer isso aqui em Goiás. Porque traficante, infelizmente, está tomando conta das feiras livres aqui da região metropolitana. Vai chegar um dia que nós vamos ter cardápio nessas feiras para você escolher. Não, esse traficante aqui é melhor, a droga dele é melhor. Só falta isso aqui em Goiás. E a polícia...